Olá, meu nome é Jayane Andrade e vou apresentar o trabalho intitulado Importância da Reserva Biológica do Córrego do Veado para a Conservação de Mamíferos de Médio e Grande Porte. Este trabalho foi desenvolvido por mim, pela Joana Zorzal Nodari e pelo Yuri Leite. Bom, a Reserva Biológica do Córrego do Veado está localizada no noroeste do Espírito Santo, no município de Pinheiros, e possui 2.357 hectares de mata atlântica. Nessa reserva, existem grandes e médios mamíferos que desempenham papéis ecológicos essenciais para a manutenção da floresta, como as antas e cutias, que atuam como dispersoras de sementes, as queixadas, que são verdadeiras engenheiras do ecossistema, e também carnívoros importantes, como a jaguatirica, que auxiliam no controle da população de suas presas. Apesar disso, seu entorno é caracterizado por atividades antrópicas, principalmente pela agricultura e pecuária. Também conseguimos notar a falta de conectividade dessa reserva com outros fragmentos de mata. Sendo assim, neste trabalho demonstramos a importância da RBCV para a conservação da mastofauna. Para isso, foi realizado o levantamento com armadilhas fotográficas, distantes a pelo menos 200 metros umas das outras. Elas ficaram ativas continuamente, no período de março a outubro de 2019, durante o monitoramento de cercados e escados para a coleta de pelos de queixadas. Para evitar a repetição de registros dos mesmos indivíduos, as fotos e vídeos foram categorizados em registros independentes, sendo que, para os mamíferos sociais, o bando foi considerado como um registro independente. No total, foram registrados 20 táxons de mamíferos, incluindo animais selvagens e domésticos, e 1.193 registros independentes. Dentre esses mamíferos, destacamos o primeiro registro de onça parda, e também o veado, que há décadas não era registrado no local e nem considerado no plano de manejo da reserva. Também foram registradas 5 espécies de mamíferos ameaçadas de extinção aqui no Espírito Santo. A anta, o macaco prego de crista, onça parda, a queixada e a cutia. Já entre os mamíferos mais registrados estão a cutia, com 51% dos registros, os tatus do gênero dásipos, com 12%, e a anta, com 7%. Algumas espécies raras também foram capturadas, como o tatu de rabo mole, gato mourisco e mão pelada. Apesar de a RBCV ser uma unidade de conservação de proteção integral, obtivemos 47 registros de cachorro doméstico, tivemos uma armadilha fotográfica furtada e registro de dois caçadores. Sendo assim, é notório que a reserva é um importante fragmento florestal para a conservação dos mamíferos, apesar de sofrer com ameaças diretas, como a caça e fragmentação de aptade. Dessa forma, este trabalho traz um alerta para que ações sejam implementadas para minimizar o impacto da caça e da presença dos cachorros domésticos. Além disso, a condição das populações elipresentes pode ser grave, já que não há conexão com outros fragmentos florestais e futuramente pode haver necessidade do manejo de algumas espécies. Por fim, essas ações estão previstas no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ungolados e enaltecem a importância da mobilização para essa unidade de conservação. Agradecemos a UFIS, a UCMB e a RBCV pela licença em infraestrutura, a Pratapir pelo apoio, as agências de fomento CAPS, FAPS e CNPq e a SEBVIX pela oportunidade de divulgação deste trabalho. COMPELMENTE COMPELMENTE Obrigado.